E a gente sempre tem aberto espaço aqui no Jornalismo da Record TV para mostrar e valorizar o trabalho dos pesquisadores da nossa região, que são em busca, incansáveis de alternativas para o tratamento do coronavírus. Em São José dos Campos, engenheiros e médicos criaram uma proteção especial para fazer intubação. Esse é um dos maiores desafios, evitar a contaminação dos profissionais de saúde no tratamento dos pacientes com Covid-19. Olha só que bacana, balança. Esse é um equipamento que protege os profissionais de saúde durante o procedimento de intubação e extubação do paciente infectado pelo novo coronavírus. A experiência nos países onde a pandemia se disseminou de uma forma mais agressiva, tanto na China quanto na Itália, provou para a gente que essas duas fases, essas duas fases no cuidado do paciente, elas são bem críticas e contaminaram muitos profissionais da saúde, tanto quanto médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e fisioterapeutas também. Antes o equipamento era quadrado, agora, diante da necessidade dos médicos, ganhou um novo formato. O design é ergonômico, ou seja, permite ao profissional atender o paciente de forma mais confortável e com maior segurança. Ela protege as pessoas que estão auxiliando quem está entubando, né? Seja ela um enfermeiro, ou fisioterapeuta, ou intensivista, que ajudam ali na intubação do paciente. O projeto foi desenvolvido por engenheiros de uma empresa do setor aeroespacial de São José dos Campos. Já que são eles que efetivamente utilizam, nada mais justo do que a gente ouvi-los e capturar os feedbacks deles, porque garante com que nós tenhamos, consigamos desenvolver um produto muito mais alinhado à expectativa que eles têm no seu dia a dia. O primeiro protótipo já está em um hospital em São José dos Campos e já foi usado por três pacientes infectados por Covid-19. Há ainda outros dois modelos que também já estão em uso. Um em um outro hospital aqui da cidade e o terceiro em um hospital de Guaratinguetá. A assistência ventilatória faz parte da terapia desses pacientes, né? E ao menor sinal de descompensação respiratória desses pacientes, a terapia respiratória invasiva, a ventilação mecânica, ela está indicada. Então, sendo indicada, a gente vai precisar fazer a intubação desse paciente. A proteção ainda é reforçada por uma manta plástica que cobre todo o corpo do paciente. O equipamento é composto por materiais de fácil acesso. A base é de acrílico e a tenda de policarbonato. E a boa notícia é que o projeto pode ser usado por outras empresas que se interessarem. Ele é livre, ele está registrado para uso livre, não comercial. Esse é o nosso intuito desde o primeiro momento e disponibilizar para o maior número de hospitais. Além desse projeto em prol dos profissionais que estão na linha de frente no combate à pandemia, outros com esse fim também estão sendo desenvolvidos por empresas no Parque Tecnológico de São José dos Campos. A gente sabe da dificuldade que essas empresas estão passando. Apesar do setor aeroespacial estar enfrentando essa crise, eles não estão medindo esforços para se dedicar a fazer o combate, a ter o cuidado com a saúde e, principalmente, pensando em vidas. Parabéns pelo belíssimo trabalho e o protótipo desse equipamento já está em uso em um hospital aqui de São José dos Campos e foi usado em três pacientes com Covid-19. Ainda outros dois modelos, outros dois que estão sendo testados em hospitais de São José dos Campos e também de Guaratinguetá. Então a gente pode ter boas notícias e, se aprovado esse equipamento, com certeza vai ser expandido e levado para outras cidades do estado de São Paulo. Muito importante, esses pesquisadores fazem total diferença num momento como esse.